Souza tá na área, cruzamento, desvio, vai ficar. Olha a defesa do goleiro Renan Rocha. Uma bola que parecia despretenciosa. Foi caindo, caindo o Renan Rocha. Novamente o lance pra você, imagem recuperada. O toque do Paulo Miranda, olha o Renan Rocha foi lá para aproveitar o Souza. O rebote, lançamento pra área. Não há impedimento, o Bahia chegou e perdeu. Tinha todas as possibilidades. Vamos rever o lance. Na hora do lançamento. Tinha condição, sim. Não estava impedido pra Miranda. Vai encarar a marcação, o Souza. Consegue o cruzamento, Marcos, batida, direto pro gol, a bola passa muito perto. Um lance. Olha o passe do Souza. Visão de jogo, Marcos, batido, o Renan Rocha fez uma excelente defesa. Chute cruzado do Marcos. Renan Rocha desviou. O Jones ficou por ali só esperando. A sobra. Novamente o lance. Carlos Alberto. De novo um é, o derbom a bola pro Jones. Ele é muito rápido. Colocou na frente. Pra fazer o primeiro. Pediu. Pênalti. Mandou seguir o árbitro. Vai pintar cartão amarelo pro Jones. Novamente o Jones. Colocou na frente. Chegou cara a cara com o Renan Rocha. Fez o drible. E desabou o Jones. Olha. Vamos ver o lance aí por esse ângulo. Pênalti. Foi atingido. Pênalti. Isso daí é o Marcelo Oliveira. Morro Garcia fez a infiltração. Belo passe. Aí o gol. Bateu. Passa na frente do gol. Marcelo Lombar. Saiu o Morro Garcia. Perde uma ótima chance pro Atlético Paranaense. Bateu o chute. Saiu torto. Não havia impedimento não. Lançamento. Do capricho. Marcelo Lomba. Fechou o ângulo e o Morro Garcia. Chutou pra Lomba. Morro Garcia. Fez o giro. Pra batida. Direto pro gol. Marcelo Lomba se esticou. Toda a bola passou. É muito rápido o Morro Garcia. Olha o drible de corpo. Pra cima do Paulo Miranda. Chute. Belíssimo drible. Com muita lucidez. Fez. Helder. Passe pro Júnior. Não há impedimento. Toque direto pro gol. Gol. Júnior. É do Bahia. Lomba. Novamente o lance. Na saída do Renan. Rocha um toque sutil. Lançamento primoroso do Helder. O Júnior na saída do goleiro. Tocou por cobertura. O Bahia faz o primeiro. O Bahia faz o primeiro. A visão de jogo do Helder. Levanta a cabeça. Com consciência. E o Júnior. Manta pro gol. Faz o primeiro do Bahia em cima do Atlético Paranaense. Comemora. Um pro Bahia. Zero pra o Atlético Paranaense. Parte o furacão aqui na direita. Cruzamento pra área. Pro Nieto argentino. De cabeça pra fora. Teve todas as chances de empatar o jogo, Nieto. Cruzamento vem na medida. Nieto subiu. Tava sozinho. Errou o alvo. Chegou um pouco alto pra ele, né? É verdade, Jojan. Brasileirão 2011. Tossa aqui.